Olá pessoal boa noite tudo bem com vocês vamos lá iniciar faltam muitos aí ainda mas vamos ser fiéis ao horário bom então nós vamos falar hoje sobre mais um tópico né do edital que é colocação pronominal em algumas alguma aula anterior aí alguém até perguntou sobre algum tema relacionado aí eu falei que a gente veria isso depois então me falem está tudo ok estão vendo a minha tela estão me ouvindo tudo certinho podemos começar boa noite professora tudo certo ótimo obrigada boa noite bom então gente eu imagino claro né que vocês já estejam por dentro do que que a gente vai tratar né é quando nós falamos de colocação pronominal nós estamos falando da colocação dos pronomes e que pronomes que são esses né a gente tem vários tipos de pronomes é pessoais de tratamento indefinidos demonstrativos relativos e os pronomes da colocação pronominal em específico são os pronomes pessoais oblíquos átonos isso tudo né é resumindo que pronomes que são esses são aqueles pronomes que estão sempre é substituindo o nome eles vão estar na função sintática objeto direto ou indireto e eles sempre vão é substituir um nome vão estar próximos do verbo ok então é eu por exemplo né é um pronome pessoal só que ele é um pronome pessoal reto que sempre está na função de sujeito né não pode o mim também é um pronome pessoal só que é um pronome pessoal tônico né que sempre está na função de complemento né daí a diferença do mim para o eu né que algumas pessoas se confundem agora o me por exemplo ele já é um pronome oblíquo átono né porque ele substitui o pronome então deu-me falou-me encontrou-me me viu né dar-me-ei um presente ou seja o me ele pode estar sempre né em uma posição próxima do verbo então a colocação pronominal ela diz respeito a isso a posição que esse pronome mas é um pronome específico ok é um pronome pronome oblíquo átono que é o me né é o me na verdade né me te se é o a lhe nos vos e assim sucessivamente então esses pronomes eles podem ocupar três posições distintas então a colocação pronominal ela diz respeito a colocação do pronome que pode ser antes depois ou no meio do verbo ok então essa colocação é né a essa colocação dá-se o nome de próclise ênclise e mesóclise beleza tá aí a gente chama de pronome né proclítico em clítico ou mesoclítico então o que é que nos importa mesmo é saber é quando que eu devo usar cada um dos pronomes então eu até é iniciei com vocês e falei né do te amo toda vez que você fala te amo você está cometendo um erro de colocação pronominal né é às vezes né por 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 uma linguagem informal que seja né ou às vezes mesmo por desconhecimento mas por que que te amo é errado porque você não pode começar uma frase com um pronome oblíquo então essa já é uma regra de colocação pronominal ok é então se você não vai colocar um pronome você tem que colocar amo-te né e não te amo é o pronome nesse caso né então ele tem que vir após o verbo em uma posição que é uma posição em clítica beleza mas nós vamos então detalhar tudo isso aí na aula de hoje então o que que é uma sintaxe de colocação pronominal pronom pessoal oblíquo átono pode aparecer em três posições antes lembra então do antes pro tá próclise toda vez que o pronome tiver antes do verbo chama-se próclise depois do verbo chama-se ênclise no meio do verbo chama-se mesóclise meio mesóclise ok após ênclise quais são os pronomes então pessoais nós vamos levar em conta né então aqui o mi né primeira pessoa do singular ti segunda pessoa se o a ilhê de terceira nos primeira do plural vos segunda do plural os as ilhês ok então esses são os pronomes que vão ser colocados antes no meio ou depois beleza e aí o que que acontece né seria simples se não fosse gramática né então a gente vai ter as regras que vão definir próclise as regras que vão definir ênclise e as regras que vão definir mesóclise ok então é nós temos né a próclise a próclise acontece sempre que existem palavras que atraiam o pronome pessoal então a gente sempre tem o termo assim olha palavra atrativa então a próclise ela vai acontecer com determinadas palavras atrativas então quando eu tenho aqui ó os alemães não se prepararam para o frio o se é o meu pronome pessoal oblíquo átomo ok é o meu pronome aqui e aí eu só coloquei o se antes do prepararam obrigatoriamente porque eu tenho o advérbio de negação não então todas as vezes que eu tenho uma palavra de força negativa que pode ser o pronome não a gente vai ver depois as outras né nunca ninguém jamais palavras com sentido negativo aí a gente vai ter uma próclise ok então só para vocês entenderem as palavras atrativas são aquelas que estando na frase imediatamente antes claro né não pode não precisa também ser distante elas vão chamar o pronome digamos assim chamar o pronome para antes do verbo ok e não depois e de antemão eu já digo que a nossa língua é uma língua proclítica né por aí você vê eu te amo me dá um copo de água me ligou ou seja a nossa língua ela é proclítica diferentemente por exemplo do português de Portugal que é mais enclítica fala-te mostra-te né é muito mais enclítica do que proclítica só que mesmo informalmente nós usamos alguns pronomes proclíticos mas aí a gente deveria usar enclis a gente vai ver quando que a gente tem que obrigatoriamente usar enclis ok então a mesóclise ela acontece em casos especiais então quando eu tenho um pronome no meio do verbo só quando o meu verbo ele estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito tá futuro do presente é o futuro normal né farei, andarei e o futuro do presente é aquele aquela condicional né faria, construiria, diria e assim vai então olha construir-se-ia uma nova Berlim eu coloquei o pronome aqui no meio do verbo então e como que eu vou fazer essa colocação pro meio do verbo eu sempre vou cortar o verbo digamos assim né no R se toda vez que o verbo tiver no futuro ele vai ter um R ali olha darei tem o dar farei tem o R sempre a gente corta no R insere o pronome e aí né sempre dois hífens e coloca o final da do verbo ok é igual o eu te darei né te darei não pode porque você não pode começar a pronome então é dar te ei você separa insere o pronome e a ínclise ela acontece em casos em que existam palavras que é atraem o pronome pessoal pra depois do verbo então tem casos também que vão atrair um exemplo de atração de ínclise é a vírgula outro exemplo é a pronome no início de frases então também tem casos para nós usarmos obrigatoriamente a ínclise ok então antes de passar para as regras em específico de cada um tá tranquilo tudo ok deu pra entender o que é cada uma das colocações pode prosseguir sim já falei com vocês vocês ficam calados demais acho que vocês não estão nem me ouvindo certo sim já falei que vocês tem que falar gente vocês ficarem acenando fazendo qualquer coisa eu não vou ver vocês é então vamos lá olha ontem nos divertimos verdadeiramente ó ontem nos divertimos tá verdadeiramente aqui tem um pronome que é o nos nos muito bem e esse pronome aqui está em qual posição proclítica enclítica ou mesoclítica proclítica proclítica óbvio tá antes e por que que ele tá antes ele tá aí antes só porque o autor quis assim ou porque é obrigatório ele estar aí antes o que que vocês acham não acham nada ai meu Deus ontem nos divertimos verdadeiramente tem que ser assim gente por causa do ontem que é um adverbo de tempo o adverbo de tempo também é um atrativo da próclise ok tão verdadeiramente que ninguém tirou foto isso é bem atual então aqui estão os pronomes que vocês já viram ok mi ti si o alie nos vos si os as lhes certo tá então as posições né próclise enclise mesóclise tá então olha só não me entreguei aquela paixão não me entreguei não palavra atrativa tornei-me professor aqui a atração digamos assim é o início de frase porque não pode ser me tornei professor não podemos começar frase com pronome oblíquo ver-te-ei amanhã à noite ver-te-ei a atração aqui e a obrigatoriedade de mesóclise é que o verbo ver está no futuro do presente né verei ok te verei né verei aí fica ver-te-ei muito bem aqui um poema do Oswald de Andrade pra vocês entenderem olha a norma padrão versus a norma não padrão pronominais dê-me um cigarro diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias deixa disso camarada me dá um cigarro então só pra vocês perceberem a diferença aqui da norma padrão né que aí claro tem uma toda uma crítica né por detrás disso diz a gramática do professor e do aluno então a regra gramatical diz que tem que ser dê-me um cigarro tá mas aí a língua né do bom negro do bom branco de todos os dias ou seja do bom camarada aquilo usual diz me dá um cigarro então o usual é realmente isso aqui né só que é considerado informal pra norma padrão ok então dê-me é o correto gramaticalmente e me dá é né é informal e aí vamos pra casos então facultativos e aí nós já vimos isso em crase né facultativo você pode usar ou pode não usar que aí não tem problema tá é então sujeito é um substantivo pro nome pessoal e não há condição obrigatória de próclise então se não tiver tá uma palavra que atraia a próclise a gente pode usar próclise ou pode usar ênclise indiferente tá então o cinema ama-me o cinema me ama é claro que a gente sempre vai pra esse aqui o cinema me ama tá por quê porque como eu já disse a nossa língua é uma língua proclítica é verbos que estejam no futuro do indicativo mesócrise ou próclise facultativamente isso aqui vai haver algumas é como que eu posso dizer incoerências ou algumas divergências entre alguns gramáticos então eu prefiro optar sempre pelo pela mesócrise tá porque é o que diz a gramática tradicional e aí vamos pra então as os casos de próclise tá as palavras atrativas alguns tipos de oração e verbo no gerúndio então primeiro palavras atrativas nunca se soube como ocorreu o episódio então primeiro que vocês vão gravar é que as palavras negativas elas são palavras atrativas ok não nunca nada jamais ninguém palavras negativas elas atraem próclise beleza segundo atrativo de próclise advérbios tá advérbios aquelas palavras que indicam lugar tempo a própria negação já tá aí né afirmação dúvida né talvez modo e assim vai então se tiver um advérbio certamente será próclise ok certamente te farei bem por exemplo ok realmente se fez um grande homem então tudo isso é são palavras que vão atrair a próclise certo então primeiro palavras negativas segundo advérbios também atrai próclise pronome relativo então nós já falamos sobre o pronome relativo ok quem não se lembra aí volta lá pronomes relativos são aqueles que evitam a repetição só tem seis né que o qual cujo quem onde e tanto quanto então esses estando esses pronomes aí um dos que mais vão aparecer digamos assim é o que nós vamos ter que usar próclise ok pronomes relativos sempre será próclise algo me dizia que a situação ia melhorar então os pronomes indefinidos também chamam próclise tá indefinido alguém ninguém cada tudo qualquer tudo isso aí é pronome muitos alguns e aí vai algo como tá aí são pronomes indefinidos então ó palavras negativas advérbios pronomes relativos pronomes indefinidos ok todos esses atraem próclise também vai atrair próclise conjunções subordinativas vamos lembrar da primeira aula que nós tivemos sobre conjunções então quando a gente tiver uma conjunção subordinativa todas aquelas conjunções que a gente viu causal concessiva temporal conformativa todas elas atraem próclise não sei se vocês já viram alguma frase é que tem assim ó se 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 chamarem se se não sei se você já viu a pessoa bate o olho e fala assim nossa isso aqui deve tá errado né só que o se ele é né são dois se diferentes um é o se que é a conjunção subordinativa condicional e o outro se é pronome e aí tem que ser assim não pode ter outra opção porque o se chama a próclise né então aí tá se me chamarem podia ser se se chamaram sei lá alguma coisa nesse sentido aqui não tô me recordando nenhum exemplo agora sim claro mas pode sim ter dois se juntos desde claro que o primeiro seja a conjunção condicional e o segundo seja o pronome ok porque é um fator atrativo oi pode falar esse foi por exemplo se chamar eu vou se chamar eu vou aí não vai ter pronome né isso é aí então o que é se chamar esse se aí ele é só a conjunção condicional aí tá ok entendi entendeu agora o que eu tô falando é de aparecer dois sis juntos tá então deixa eu olhar aqui rapidinho eu acho um exemplo pra mostrar pra vocês aqui é um si que seja pronome e o outro se tem até uma poesia do Gonçalves Dias se se morre de amor não não se morre se se morre de amor não não se morre então essa frase é uma frase que corrobora porque eu falei e é uma frase gramaticalmente correta ok deu pra ficar claro gente esse negócio do si tá tranquilo pode repetir por favor posso ó deixa eu apresentar aqui esse poema pra vocês que aí eu explico melhor esse aqui ó se se morre de amor Gonçalves Dias se se morre de amor não não se morre olha só o primeiro se ele é uma conjunção tá perguntando olha é por acaso né será que alguém morre de amor se morre esse se aqui o segundo se ele é uma ele é um pronome ok reflexivo morre-se de amor aí então aqui nós temos uma condicional então esses se esses dois se vão aparecer juntos e não tá errado tá certo por quê porque o primeiro se é uma conjunção condicional é uma conjunção subordinativa que atrai a próclise porque vocês poderem falar assim ah só por que que não coloca se morre-se de amor não não pode ser se morre-se de amor porque o se ele atrai a próclise ok é então como tá aqui no 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 exemplo do slide fala assim ó se me chamarem eu vou se me chamarem eu vou se te chamarem você deve ir são outros pronomes né se me chamarem se te chamarem me ti só que o se ele também é um pronome então se aparecer o se pronome com na frase com a conjunção se eles vão estar juntos e não está errado ok ficou mais claro sim sim senhora muito obrigado ótimo então vamos continuar aqui é só porque se vocês virem tá essa construção vocês falam nossa isso aqui tá muito errado não não tá errado é isso mesmo muito bem tipos de oração então de palavras atrativas são essas tá gente ó vamos lembrar que são cinco palavras negativas advérbios pronomes relativos pronomes indefinidos e conjunções subordinativas essas são palavras atrativas cinco tipos de palavras atrativas agora as orações ok oração interrogativa toda vez que tiver uma pergunta ok ou uma exclamação a gente vai usar próclise então frase interrogativa frase exclamativa quem me chamou quem me dera né é se for interrogativa ou exclamativa nós vamos ter que usar próclise obrigatoriamente beleza é também uma frase optativa não sei se vocês já ouviram falar nesse tipo de oração mas a frase optativa é aquela que expressa desejo desejo e a gente usa muito no dia a dia né que Deus o abençoe que Deus te abençoe né é uma frase de desejo e por último verbo no gerúndio todas as vezes que a gente tiver essa construção olha em com o pronome mais o verbo no gerúndio nós vamos ter próclise ok em se plantando tudo dá em se tratando de é filosofia temos isso em se falando disso então todas as vezes que tiver o em tá com o pronome mais verbo no gerúndio a gente vai usar próclise beleza então retomando palavras atrativas para próclise regras de próclise primeiro palavras atrativas palavras negativas certo advérbios pronomes relativos pronomes indefinidos e conjunções subordinativas coordenativas não subordinativas aí vem os três tipos de oração interrogativa exclamativa e optativa e por último tem o verbo no gerúndio ok comunicando em se tratando e assim assim vai agora vamos para a ênclise oi pode falar boa noite na próclise pronome demonstrativo também não é não na próclise sim cai cai aqui também não tem não mas tem é porque são vários pronomes né aí não especificou não mas o o demonstrativo também é isto isto este aquilo sim sim eu vou acrescentar aqui para colocar para vocês obrigada então ênclise a ênclise a gente vai usar quando havendo pausa antes do verbo é usual a ênclise então a gente quando a gente fala de pausa estamos falando de vírgula né chegou-se a nós apresentou-se sentou-se então olha após vírgulas a gente vai usar ênclise é usual a ênclise junto às formas verbais lamentando-se aqui a gente não tem em si alguma coisa tá só com o gerúndio comunicando-me falando-me tá verbo no gerúndio ênclise imperativo afirmativo o imperativo afirmativo é até que digamos assim lógico porque normalmente vai iniciar a frase então dá-me dê-me né igual dê-me um cigarro dê-me licença então o imperativo afirmativo também é uma rega para a ênclise o infinitivo impessoal então preocupar-se falar-se andar-se encontrar-te encontrá-lo devo encontrá-lo amanhã por exemplo não é o encontrar é encontrá-lo tá então quando nós tivermos infinitivo então aqui nós temos as regras de ênclise para a mesóclise então né eu já falei com vocês só dois verbos futuro do presente e futuro do pretérito e aqui tá mais separadinho olha como que vocês vão fazer então para inserir o pronome o convidarei mais o ti convidar ti convidaria com o ti convidar ti tá e aí o que que vai acontecer nós temos então uma prevalência uma predominância da próclise porque se eu tiver qualquer regra que mande usar a próclise e o verbo tiver no futuro eu vou usar a próclise ok então se tiver o não se tiver o nunca se tiver o jamais eu não vou usar a mesóclise tá eu só uso o mesóclise se não tiver regra de próclise combinado e aí vamos lá um exercício para vocês fazerem assim com um minuto a colocação do pronome oblíquo está incorreta em depois nós vamos falar dos tempos compostos mas só para vocês treinarem aí de acordo com só o que a gente viu qual frase que tem uma colocação errada a, b, c, d ou é a não é a a, errei eu acho que é assim eu acho que é assim eita nosso deus a, b, c calma você chegou no consenso não é a ok quem acha que é a, b por que que é a, b me justifica aí você vai chorar e não vai ter que justificar na prova mas tudo bem me justifica agora pode falar Daniel quando ou quando atrai o pronome se quando se sentiu em dificuldade pediu ajuda e por que que a a que o Tiago falou se eu não me engano foi o Tiago por que que a a está certa foi eu professor não foi o Tiago não ah perdão perdão desculpa Tiago foi o Pedro efe você está de marcação com a amiga estou não de forma alguma sou peixe dela porque porque o aborrecê-lo o lor não é um pronome não é não o lor é um pronome é o pronome o que vira lor eu não atraia também mas eu ficaria com a b eu ficaria na dúvida também entre a e a b mais alguém aí quer tentar tirar a nuvem negra por que que a eu sei que o verbo eu sei ou que o verbo terminado com o r no final tira o r e acrescenta o lo isso isso então gente olha só o que que acontece aqui primeiro a a ênclise quando eu tenho os pronomes o a os e as tá em ênclise eles podem se transformar em lo los la ou las no nos na ou nas como se o verbo terminar em r s ou z ele vai transformar em lo los la ou las por exemplo eu vou encontrar minha amiga eu vou encontrá-la ok então encontrar a amiga pra eu substituir a amiga que é um pronome a amiga é a né pronome a ok o amigo é o só que aí eu não vou encontrar a ou não vou encontrar o o que que acontece eu vou encontrá-lo eu elimino o r final coloco o acento que aí é regra de acentuação né porque é um oxítono e transforma o pronome em lo los la ou las ok então isso toda vez que nós tivermos verbos que terminam em r s ou z combinado então assim tem algumas colocações que ficam muito feias igual gente vocês fizeram os exercícios aí vamos supor olha eu com o Tiago de novo pra ele ter certeza que eu tô pegando o Tiago sim professora filo olha só que lindo filo é eu fiz o dever eu filo é é isso que eu sei é porque fiz fiz termina em z fiz o exercício fiz o dever é o então é eu não fiz ele fiz ele tá errado né gente óbvio fiz ele encontrei ela vê ela é tudo errado gramaticalmente a gente fala mas tá errado aí eu vou ver ele quando eu sair tudo errado né vê-lo vê-la encontrá-lo encontrá-la e assim vai então o filo é porque é fiz mais o o filo você vai ter que tirar o z fica filo certo é é r s ou z por exemplo você pôs né a folha sobre a mesa você pôs a folha a folha pus a folha então eu pus com a como que vai ficar vamos ver quem vai adivinhar eu pus lá não é quase pula muito bem pula pula pu e pula desse jeito é muito feio vocês vão falar isso é horroroso eu diria se tivesse pra marcar errado eu ia marcar era essa que tava errado mas tá certo tá então presta atenção se o verbo que tá ali conjugado tiver terminado em r s ou z vocês tem que tirar o r s ou z por isso que não é puzla você tem que tirar o r s ou z e colocar o lá lá l ou luz beleza tá a outra regra é se o verbo termina em an em on que são formas nasais né é por exemplo a os pais abraçaram o filho aí eu quero substituir o filho os pais abraçaram no aí você não mexe no verbo o verbo vai continuar do mesmo jeito só que aí não é abraçaram o é abraçaram no ok põe o livro sobre a mesa põe no sobre a mesa ok cantaram uma canção cantaram na ok formas nasais an em oi se tiver formas nasais vocês vão usar no nos na e nas entenderam gente sim para é an então quer dizer que essas regras ela tem prevalência das palavras atrativas não isso tudo aí foi para falar para você que tem pronome na letra A só que aí o que que acontece aqui nós temos para não aborrecê-lo esse aborrecer ele está no infinitivo e o infinitivo aqui ele vai prevalecer não é para não o aborrecer é aborrecê-lo então por isso que essa está certa porque nas regras vamos voltar aqui ó regras de ênclise infinitivo e pessoal então a única prevalência que eu tenho digamos assim é a prevalência da próclise sobre a mesóclise isso eu tenho agora nas outras não então ah tem o não né digamos assim ah eu tenho o não e tenho o aborrecer né qual que eu vou olhar eu vou olhar sempre para o verbo se o verbo está no infinitivo eu tenho que olhar a primeira para o verbo o verbo está no infinitivo então eu vou usar a ínclise ok entendi e aí é a letra B mesmo né esse aqui está meio apagado é a letra B mesmo justamente por isso porque é quando se sentiu quando é uma conjunção subordinativa temporal e aí olha olha a C não me submeterei tá submeterei então pela pela lógica nós vamos olhar para o verbo olhou para o verbo submeterei futuro do presente ah tinha que ser mesóclise mas eu tenho a palavrinha não e a regra me diz que se eu tiver palavra atrativa vai a próclise vai prevalecer sobre a mesóclise então essa frase está certa ok ele me olhou algum tempo como ouvido olhou olhou o verbo normal ok aí eu olho aqui não tem nenhuma palavra atrativa ok então está certo porque podia ser ele me olhou ele olhou-me aqui não aqui é indiferente não a vi é facultativo não a vi vi ok beleza aí você tem aqui um não não atrai próclise tá então tem que ser realmente não a vi não a não via não via não tem jeito agora gente não vi ela não né pelo amor de Deus vi ela é uma rua pequenininha tá não existe vi ela por favor vi ele também não não ouvi não a vi entendi muito bem ah essa aqui acho que não precisa não porque quando estamos pronome definido isso aqui só pra você saber qual que é o pronome vamos lá vamos fazer essa aí só pra você saber se a morfologia está em dia qual a frase que tem pronome indefinido letra D qual que é o pronome da letra D faz não tal é pronome demonstrativo não é indefinido letra A letra A muito bem qual que é o pronome da letra A muitas muitas isso mesmo muitas muitos pronome indefinido aqui não tem um pronome beleza aqui ó desde que resolveu abandoná-las aqui é o abandonar de novo abandonar infinitivo então é abandoná-las a nós enganariam tá havia necessidade de que tais destá letra E sabíamos o que você deveria dizer-lhe lhe dizer-lhe porque também é infinitivo então letra A aqui ó muitas outras muito bem então vamos lá três assinale assinale alternativa onde o pronome pessoal está empregado corretamente corretamente aí tem algumas outras coisas além de de colocação pronominal é só para eu testar vocês também e essa dá bem fácil ele é a letra B entre eu e tu é a certa pessoa não é errada ah tá letra D letra D muito bem gente eu e mim presta atenção eu falei no início da aula eu função de sujeito ok pronome reto só pode ser sujeito este é um problema para mim resolver mim não resolve nada é para eu resolver ok este é um problema para eu resolver todas as vezes que nós tivermos um verbo depois tá depois e o pronome for o sujeito desse verbo significa que não pode ser mim tem que ser eu para eu resolver beleza B entre eu e tu não há mais nada gente toda vez que tem preposição ok e aí não vai ser sujeito aqui não há mais nada né verbo haver sujeito inexistente então tem que ser mim e tem que ser ti são pronomes tônicos então é entre mim e você ou entre mim e ti não há mais nada ok na verdade assim bem formalmente é entre você e mim né porque é uma etiqueta digamos assim gramatical que o outro vem à frente mas enfim é entre mim é entre eu tá quem fala aí entre eu e você tá errado é entre mim e você combinado aqui a mesma coisa a questão deve ser resolvida por eu óbvio que não a questão deve ser resolvida por mim por mim a questão é o sujeito então aqui esse eu aqui não é sujeito de nada aqui para mim só era mas tá pra mim viajar não gente olha a vírgula aí viajar de avião aí é uma sujeita oracional viajar de avião é um suplício muito difícil é doloroso pra quem pra mim ponto só tá invertido beleza por isso que essa que é a certa combinado quando voltei a si pelo amor de Deus gente muita gente fala isso aqui voltei a si claro que não é voltei a mim né a pessoa não volta pra outra olha se vai ter lógica isso quando voltei a si ninguém volta a si e voltou quando voltei a mim óbvio alguma pergunta sobre essa aqui que em vias de regra não é colocação mas é também sobre pronomes não ótimo prossigamos agora sim frase com erro de colocação pronominal pensem analisem olhem para o verbo depois olhem para as palavras ao redor não gente ninguém ah não é possível acho que a letra D aqui porque seria ali se ela tá lá tá errado lá se apresentar ali seria se apresentar lá não vou se apresentar os pêsames letra A é isso letra A mais alguém? alguém quer optar? por que que vocês acham que a letra A? quem disse letra A? eu acho que é por devido eu acho né que tem uma locução verbal ali o pronome deveria encaixar entre os dois é tem uma questão de locução verbal que a gente vai ver daqui a pouquinho que é a próxima é a próxima regra eu acho que na letra A a locução verbal tem a palavra atrativa antes negação ou não então seria você não se devia calar você não devia se calar é faz sentido mais ou menos mas aqui quem falou primeiro aí é a letra D se se lhe apresentar foi eu esqueci você ficou pegando meu pé tá vendo? ah é viu? viu? vou reconhecer agora Tiago ó você mas a gente vai ver aqui aí eu vou deixar pra gente explicar essa aqui melhor daqui a pouquinho tá? por causa da locução verbal vamos pra essa aqui pra próxima que aí eu volto nessa aqui depois o pronome pessoal átono está bem colocado em um só período qual período que está bem colocado? o pronome pessoal bem colocado é a única a única frase certa ah tá eu achei que era incorreta não é a certa qual a única que está certa? vocês acham que tem mais de uma certa? não em cada uma tem mais de uma pra analisar né? ah sim tem tem e aí? o que vocês acham? não acharam nada? ou acharam um tanto de erro? eu vou na letra B eu tava achando que era a B mas eu tô entre L e a E eu tava achando mudou de ideia eu tava entre a B e a D mas eu tô na B tô entre a B e a D também eu acho que a letra A eu tava quase indo pra B aí ele vai me apoiar na E agora eu tô mais confuso nossa e se eu disser que não é a B nem a D nem a E aí deu ruim aí você vai tá mentindo não tem condição não não tô mentindo gente presta atenção B segundo deliberou se segundo é conjunção subordinativa é segundo se deliberou espero que todos se apresentem todos é pronome indefinido essa aqui tá toda errada a C ninguém falou mas entenda-me né não lhe disse isso não pode começar a frase a D o conselho que nos dão os pais que sempre chama levamos-los aqui tá certo amanhã contartei o verbo tá no futuro só que tem o amanhã que é o que chama próprios então é amanhã te contarei ok aí a única que tá certa é a letra A é porque vocês viram isto me não diz respeito mas pode sim eu posso colocar só porque tem um não aqui eu posso colocar o mi o mi tá antes do diz pois é aí seria isto não não me isso não me diz respeito é mas não não tem regra nenhuma que fale que eu não posso colocar o pronome antes ah entendi não mas ficou muito estranho é pior do que isso é só o filo e o pulo mas é isso mesmo essa tá certa é a única que tá certa vocês vão dormir com essa hoje nossa a ótima questão também era do Ita né o que que tem como assim que preconceito é isso com Ita é SESG tá melhor um pouquinho marca opção que a forma pronominal utilizada está incorreta isso aí é pronome também isso aí tá mais tranquila tá isso aí vocês conseguem fazer com um minuto vai por favor deixa a professora orgulhosa é errada tá gente e eu já falei sobre essa agora há pouco D letra D ah muito bem eu caí em si né gente pelo amor de Deus não é possível eu caí em si não tem lógica né tem alguma outra aqui que vocês tem alguma dúvida não né tá tranquilo né alguma outra frase não né de boa né então olha só vamos lá aqui vai falar que a gente vai iniciar as regras que eu vou passar mais rápido que vai repetir algumas coisas tá é a palavra de força negativa tá em verbos imperativos tá agora tá vamos pro pro pra locução verbal tá tenho tornado tenho tornado é uma locução verbal certo nunca use o pronome obliquátono após um verbo no participio então o verbo quando você vai ter dois verbos locução verbal quando é locução verbal um deles né tá no participio no gerúndio ou no infinitivo o verbo que está no participio ele é toda vez que tiver uma locução e o verbo tiver no participio e houver um pronome a gente nunca vai colocar o pronome após o verbo no participio beleza então é tenho me tornado havia se preparado ok então a primeira regra de locução verbal nunca colocar um pronome após o participio beleza muito bem aí conjunções também atrairão para si o pronome isso aí eu já falei né quando me chamarem é se lhe perguntassem aqui a questão do si beleza pronomes relativos também conjunções já falei sobre eles né o que aí espero que verbos no futuro também já falei aqui ó contratar mião excluir nos ia beleza é aqui da próclise tá não iniciar uma frase com pronome nem após vírgula né aí vem locução verbal tá nas locuções verbais usando o infinitivo o pronome virá após o verbo nesse tempo então aqui olha eu né preciso lhe falar preciso falar falar-lhe aqui tá falando que no Brasil essa regra é opcional ou seja eu posso usar um ou outro verbo no infinitivo então vou poder usar um ou outro quis me preparar quis preparar-me pode ser antes ou depois do verbo no infinitivo ok é frases interrogativas isso aqui nós já falamos o em mas o si também os pronomes os adverbios perdão que sempre vão ah tá eu preciso falar que eu lembrei aqui dos adverbios gente é não sei se vocês já viram as regras de pontuação mas quando eu tenho um adverbio simples digamos assim só uma palavra aqui ali talvez a gente não coloca vírgula né atualmente recentemente assim vai agora se o adverbio ele é maior de vez em quando no Brasil imperial na revolução francesa aí eu vou colocar vírgula no início então presta atenção mesmo que né eu tenho uma adverbio mas se tiver vírgula eu tenho que usar ênclise beleza então vai que né algumas regras de pontuação falam por exemplo que eu posso que é facultativo eu posso colocar vírgula ou não por exemplo depois de atualmente atualmente vírgula se conhece pouco sobre os vizinhos aí vai estar errado atualmente vírgula conhece-se pouco tá quase que vai ser uma cacofonia né mas enfim vale aí a regra da vírgula combinado não esqueçam disso por favor é os pronomes substantivos aí né o isso o alguém que nós também já falamos ok é e aí é isso aqui tem alguma dúvida gente sobre esses pronomes eu vou colocar algumas atividades lá pra vocês fazerem sobre isso aqui isso aqui é mais simples mais prático rápido e na última prova não teve nenhuma questão de colocação pronominal se a gente for olhar isso como regra né digamos assim a gente não vai aliás não vamos olhar como regra mas só pra né ilustrar não teve nenhuma questão de colocação pronominal mas é simples é saber que o pronome vem antes tem os casos que atraem ínclise depois os casos que vão atrair mas óclise no meio que é uma linguagem mais jurídica bíblica digamos assim ok perguntas não professora diga a gente vai ter mais três aulas só até a semana da prova a senhora acha que a senhora consegue passar o conteúdo tudo nessas três aulas então eu estava pensando sobre isso né a gente fez uma divisão a princípio o tenente Vila estaria né e aí ele não né porque senão as pessoas não conseguiam dar aula o meu conteúdo assim que a gente né nós criamos um grupo e a gente separou o meu conteúdo inclusive se eu não me engano ele encerra hoje na verdade assim o que foi separado pra mim só que aí nas próximas aulas eu vou dar o conteúdo que era dele né e aí Cassiane também vai né terminar o dela e vai começar outros conteúdos mas só pra vocês terem uma noção aqui do que a gente do que que tá faltando mesmo e aí vocês vão até me falar de algumas né se foi já foi visto ou não foi com a Cassiane ou com a Elionai porque eu tenho mais contato e converso mais com a Cassiane então a gente viu né tô falando comigo a gente começou lá por coordenação e subordinação que a gente já viu regência verbal e nominal concordância verbal e nominal orações reduzidas temântica coesão e coerência nós já vimos crase né então a minha parte aqui na verdade se encerra aqui com colocação pronominal e aí tem né ainda que eu vou falar aqui do 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 para a gente ver ortografia oficial acentuação e pontuação então são três temas para três aulas então tá tranquilo porque tem outras questões aqui por exemplo adequação conceitual pertinência relevância articulação seleção vocabular estudo de texto tipologia que são questões mais de interpretação né agora as questões gramaticais mesmo nós vamos conseguir vencer todas e aí amanhã mesmo eu já ainda né vou sentar com a Cassiane para a gente tentar reorganizar porque eu não sei também né o que que ela já conseguiu ver tudo aqui o que que ela já conseguiu ver para a gente atualizar aqui a nossa a nossa emenda mas acredito que sim que a gente vai conseguir ver tudo tem alguma algum tópico alguma coisa que vocês queiram ver primeiro que vocês acham que tá mais urgente que os simulados que vocês estão fazendo as provas estão aparecendo mais professora eu não tô 100% assim baune subordinação não se a senhora conseguisse dar uma aula minha extra coordenação eu peguei bem subordinação eu tô meio agarrado subordinação tá vou anotar aqui e a gente provavelmente também deve fazer um maulão antes né e aí eu posso focar também em subordinação mais mais algum gente que vocês acham que vocês estão estudando que acha que a gente pode dar mais ênfase porque eu eu vejo aí que pela idade da pedra que eu tenho das provas né eu acho que cai eu acho que cai bastante coordenação e subordinação é sempre cai mesmo coordenação subordinação sempre cai a gente até refez aqui né as provas e tinha mesmo e aí gente mais algum tópico que vocês acham que merece um destaque maior concordância verbal e nominal é muito grande o assunto é sempre é muitas regras portuguesas na verdade a gente lembra a aula inaugural eu falei sobre isso né é assim é o o conteúdo da prova é o equivalente ao currículo do ensino médio inteiro então assim é muita coisa mesmo concordância mesmo a gente passa aqui duas aulas mas concordâncias você teria que ter duas três semanas quase um mês para ver regrinha por regrinha sabe é muita coisa regência também é muita coisa então assim vocês precisam se organizar para né estudar um pouco a mais né refazer as atividades né mas aqui no no aulão eu vou tentar focar então nessas nessas duas aí coordenação subordinação e concordância beleza porque o resto o resto que eu falo assim né acentuação por exemplo ortografia ortografia que também não caiu na última mas ortografia mas é uma questão assim de muitos você tem que conhecer né você conhecer a palavra você saber que exceção é com xc depois com cedilha não com dois s tem que conhecer então tem algumas que dá para a gente direcionar mais como as regras de concordância de subordinação outras não outras tem que ser com vocês mesmo ortografia é bem tranquilo é e também as aulas do Tênis Ville salva né no canal sim tem vocês podem até rever mesmo para dar uma adiantada beleza então vamos lá a gente tem alguns minutos ainda gente então como eu coloquei no grupo para que vocês não fiquem prejudicados também né a Cassiane vai continuar falando ela vai né ela já nós já conversamos ela vai dar matéria de português e também vai continuar falando sobre sobre as obras com vocês eu tenho aqui uns arquivos e eu gostaria de comentar né assim brevemente com vocês e vou disponibilizar lá no grupo depois se possível vocês imprimam deem uma lida né mas assim o fundamental e a pergunta que não quer calar é todo mundo leu as duas obras completamente e verdadeiramente não é para ficar me enganando vocês não precisam disso eu já li das cenas tudo e estou acabando com geral muito bem estou na mesma situação estou na luta com o campo geral ainda eu li as duas mas campo geral é chato demais sério gente eu achei campo geral legal demais eu achei vida seca muito mais chato ah não é difícil é difícil de mais ler professor nem compara vida seca é bem melhor a sério desagradinho é um negócio gente sem não tem uma sequência tem um título tem outro ah eu não não eu sou tradicional eu gostei mais não e assim e ainda mais eu gosto vou até falar de campo geral primeiro eu me identifiquei muito com a obra de campo geral campo geral olha as duas as duas falam assim do sertanejo mas campo geral eu vi assim ali a minha família digamos assim porque aí tem um tanto de filha aí tem a mãe a mãe com medo de trovão aí o pai trabalhando na roça aquilo ali pra mim tipo assim era a minha família papagaio cachorro enfim é mas vamos lá lendo a obra né então aqui primeiro né campo geral é tem como protagonista o miguelinho então o miguelinho vamos pensar que é uma novela né o gênero textual né é uma novela e o miguelinho ele é um menino de oito anos né e aí a toda a narrativa ela vai né se desenvolver em torno dele né como vocês perceberam né então ele mora com os pais os pais aqui né são o Beiro e a Iannina com a avó Isidra e com os irmãos aí que tem os irmãos né o Dito a Chica a Drelina o Leovaldo e o Tomézinho e além disso ainda tem o tio Teres em uma cidade muito distante que é o Mutum né nos campos gerais né daí o nome da obra muito bem na primeira vez que o menino sai de Mutum então é uma característica bem mineira digamos assim bem interiorana que é assim a pessoa nasceu ali ela fica ali dificilmente ela sai por um lugar maior sai por uma capital sai né vive ali mesmo em uma redonda é ele foi com o tio Teres ele foi ser né batizado digamos assim e aí ele ouve de algumas pessoas que Mutum era um lugar bonito né e aí só dando um spoiler aí pra quem não leu a obra mas os outros professores Tainé de Pacheco e a Cassiane já devem ter falado também que lá no final vai descobrir que ele não enxergava direito né ele precisava de óculos né quando o o médico lá aparece pra ajudá-lo enfim né ele tinha uma visão e aí o o autor ele trabalha muito bem essa questão assim de uma maneira poética e metafórica assim brilhante que ele não conseguia discernir bem as coisas ele não conseguia ver mesmo mas é porque ele não né ele tinha uma uma deficiência visual digamos assim ele não enxergava bem é e aí ele ouve de algumas pessoas que Mutum era um lugar muito bonito e ao voltar pra casa pergunta pra mãe se Mutum era mesmo bonito e a mãe dizia que não gostava dali achava feio triste né e aí é que tem vai ter algumas citações que falam sobre né sobre isso aqui que a mãe era uma pessoa assim como que eu posso dizer ressentida né amargurada não gostava dali não gostava daquele ambiente é o tema central da narrativa é o amadurecimento do miguelinho então ali vai falar ao longo da narrativa ele realmente é um menino mas como todo menino da roça digamos assim ele vai começar a trabalhar cedo então ele vai ter assim as suas dores né a perda do irmão então assim é o amadurecimento dele físico digamos assim mas um amadurecimento também emocional né sócio afetivo sócio emocional digamos assim que enfrentará diversos desafios até fazer a sua passagem da vida infantil para a vida adulta ele vai enfrentar perdas dores sofre com os problemas da família apesar de não entender o que acontece de verdade o menino sente o clima tenso da casa então tem toda uma tensão uma questão da traição da mãe com o tio e depois com outro homem lá o trabalhador e enfim né então ele não tem um discernimento até porque ele tem oito anos de idade aí você pensa assim gente oito anos de idade hoje os meninos já sabem de tudo mas para a época em que a obra se passa né ele realmente não tinha esse discernimento então ele ele sente a tensão digamos assim do lar mas ele não sabia discernir realmente o que estava acontecendo é por ser visto como criança a sua voz é abafada então assim essa voz abafada significa assim né os desejos dele aquilo que ele queria mesmo a família não né não estava estava nem aí perante uma família que enfrenta uma situação delicada de traição que é né da mãe o pai que é o Beryl ele descobre que a esposa está tendo um caso extraconjugal com o irmão com o tio Teres e aí o que que acontece né bem no início da obra o pai vai expulsar o tio Teres de casa e o menino não vai entender e o menino tinha assim uma admiração assim mesmo uma amizade aquela questão toda pelo tio Teres e né aquela pessoa e ele que o levou para outro lugar né aquela coisa toda né realmente um deslumbramento e ele não entende como assim né meu pai foi tirado aqui e às vezes assim ele até vê mesmo no tio a figura do pai né porque o pai era todo bruto, rústico e sistemático então ele vê ali no tio uma figura paterna então ele fica desolado quando isso acontece né ao ouvir a briga fica com medo do que acontece com a família toda aí vai entrar então as dores tá a primeira dor que o Miguelinho experimenta é a perda de uma cachorra pingo de ouro aí aqui olha é diferentemente né lá da obra Vidas Secas que o irmão é irmão mais velho irmão mais novo ou seja não tinha nem nome os personagens aqui até a cachorra tem nome então vejam a questão da linguagem e a questão da afeição né e o que que o autor quer trazer com isso né o que que o Guimarães Rosa quis traduzir com isso aí é e que é uma perda que não é uma perda digamos porque ela morreu né o pai simplesmente dá que é uma coisa comum né na roça assim dá o cachorro pra outra pessoa é o cachorrinho a cachorrinha vai ser o primeiro ser de quem o menino sente um verdadeiro amor e aqui tem essa citação esse que eu vou disponibilizar pra vocês depois vocês leiam com atenção é o pai olha só como ele era malvado mesmo ele sentindo esse apreço a afeição que o menino tinha pela cachorra ainda assim ele dou então daí já dá pra perceber porque que o miguelinho era tão né é mais afeiçoado ao tio do que o pai é aí por isso né o miguelinho sempre vai achar não meu pai não gosta de mim né e aí ele vai se esforçar pro pai gostar dele ele vai quer trabalhar na roça ele quer mostrar que ele sabe assim vai é a relação dele com a família é sempre de incertezas o menino observa os seus parentes e age como ele demonstra uma maturidade infantil mas com reflexões de homens adultos então na obra a gente vai perceber mesmo né tem uma maturidade tem mas tem umas reflexões né e aí esse olhar sensível é compartilhado com o dito esse dito né é um menino que é assim a sabedoria em pessoa durante a obra né ele sempre fala coisas assim que nunca se pensaria que uma criança diria e o miguelinho tem né também essa admiração pelo irmão por entender que ele realmente era muito sábio e conhecia muitas coisas é é ao lado de dito que miguelinho irá refletir sobre todos os acontecimentos durante a narrativa beleza então o pai descobriu a traição expulsou o tio Teres né e aí claro tem a questão de agressão e tudo mais aí fica todo mundo triste beleza tá é mesmo sem entender os motivos miguelinho ficar atento a todos os movimentos da casa e vai questionar dito né sobre o que tá acontecendo aí olha só né a sabedoria o dito vai falar que não se mete em coisa de adultos né aí aqui vai começar uma ventania uma chuva forte né que aí eles vão interpretar como se fosse um castigo de Deus aí aqui que entra umas coisas assim umas tradições bem é católicas e bem arraigadas assim regionais que aí a mãe vai lá e coloca não sei né quem já ouviu falar disso tem umas tem os ramos de domingo de ramos que as pessoas levam pra ser né benzinhos é esse ramo seca aí a tradição é você colocar esse ramo quando tá tendo aquela tempestade sabe aquela tempestade assim parece que o mundo vai arrasar raios e trovões por todo lado é a minha mãe fazia muito isso hoje em dia até que não mas aí você vai lá e queima um pouco desse desse dessas folhas secas né pra dispersar digamos assim a a tempestade pra Deus acalmar a tempestade porque é vê-se né digamos assim tem-se a a ilusão digamos assim sua impressão equivocada de que é uma tempestade muito forte é um castigo de Deus alguma coisa que né que as pessoas fizeram errado muito bem aí né depois então teve a cachorra e a segunda perda então foi o titere ser expulso né porque não podia mais contar com amizade aí os dias passam tristes e aí chega o papagaio né que é o papaco o papo que aí vai ser uma alegria né vai aprender o nome do miguelinho rápido né e aí mas ele não fala de jeito nenhum o nome do dito e aí tá o titereço né não tá mais lá o miguelinho vai tentar ajudar o pai né como uma forma de aceitação né dele ficar mais próximo de falar se eu for trabalhar na roça se eu levar as marmitas pra eles pros trabalhadores então eu vou é digamos assim ganhar pontos né com meu pai aí nesse meio tempo aqui aparece o tio terês no meio do caminho lá né né quando ele tá indo levar a marmita pra roça e aí ele pede o tio terês pede pra eu levar um bilhete pra mãe e aí o miguelinho ele assim né numa sabedoria digamos assim né de onde surgiu ele não entrega esse bilhete né a gente não vai nem saber o que tava no bilhete né e aí ele falou não o tio né avisou você vai levar o bilhete e quando você a mãe vai dar a resposta e no dia seguinte você traz a resposta e aí ele começa a chorar e fala que não entregou o bilhete né então ele sabia né ele tinha uma noção do certo e do errado ele pensava que aquilo ali era errado e aí não entregou a terceira perda é a mais emocionante eu confesso que nessa parte do livro eu até chorei que é quando o irmão dele morre que é esse dito que é assim que era né um dos irmãos que ele tinha mais ligação mais afeição né ele pega lá uma doença se eu não me engano ele machuca o pé se eu não me engano vai pegando uma infecção alguma coisa assim ele ficou doente é no caco de vidro é no caco de vidro não igual de tétano é uma lata se eu não me engano é lata tétano não sei ah mas pelo menos é alguma coisa assim é uma infecção que ele teve né em virtude de uma de uma de uma chucada e aí ele é morre em decorrência disso né então assim é muito muito triste né ele ficou doente por muito tempo e o Miguelinho sempre lá do lado dele né que sabe o que você quer o que você quer comer e aí né foi uma bomba assim né claro foi drástico isso é e aí o pior de tudo né que o papagaio ele só falou o nome do Dito depois que o Dito morreu então assim foi mais motivo ainda pra pra tristeza né no Miguelinho da família aí o Miguelinho também vai ficar muito doente depois que o que o Dito morre né todo mundo vai achar que ele vai morrer a qualquer momento aí nesse momento que o pai ele começa assim assim voltar mais né pro Miguelinho só que o que que acontece né num ato de ciúmes o pai né ele vai matar o Luiz Altino que era um cara lá que trabalhava lá na roça ele vai matar né por ciúmes da esposa e em seguida ele vai se matar né o pai do Miguelinho é aí o Miguelinho vai ficar sabendo da morte né pela avó e pela mãe e aí depois aos poucos ele vai melhorando e aí que chega o médico José Lourenço que vai ser digamos o salvador da pátria digamos assim pro Miguelinho né e aí ele vai perceber que ele não enxerga direito né vai emprestar os óculos vai falar aí que ele conseguiu ver né a beleza do Mutum e aí essa parte também é carregada assim né de poesias e tudo mais e aí ele vai se oferecer pra cuidar do Miguelinho né em outra cidade ensinar pra ele um ofício que ele vai aprender né a escrever né e assim vai e aí nessa nessa parte aqui né nesse arquivo que eu vou mandar tem algumas atividades lá e vocês façam então é só um recorte mesmo que eu queria fazer pra vocês aqui né da obra digamos assim pra quem ainda não leu pra ler e pra identificar mesmo né essas características assim dos personagens a a linguagem né que é de suma importância vocês né prestarem atenção e na próxima aula se sobrar alguns minutinhos eu falo de vidas secas não gostei muito não mas a gente fala também um pouquinho sobre ela tem alguma colocação gente ou alguma contribuição que vocês queiram falar não tudo lindo ótimo então tá bom então a gente continua semana que vem tá terça-feira normalmente ok um abraço pra vocês então boa noite fiquem com Deus boa noite professora é é do final hein gente foquem por favor boa noite professora obrigado boa noite Saraya obrigado boa noite tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto